Você está totalmente ligado, na sequência do Garoto Show, DJ Wallace Brown, tocando as pedras mais dançantes do planeta. E no comando da sequência, DJ Wallace Brown, tocando as pedras mais dançantes do planeta. E no comando da sequência, DJ Wallace Brown, you broke your promise for many times. E no comando da sequência, DJ Wallace Brown, tocando as pedras mais dançantes do planeta. E no comando da sequência, DJ Wallace Brown, tocando as pedras mais dançantes do planeta. E no comando da sequência, DJ Wallace Brown, agitando o povão. E esse é o Garoto Show, DJ Wallace Brown, tocando as pedras mais dançantes do planeta. E no comando da sequência, DJ Wallace Brown, tocando as pedras mais dançantes do planeta. In this world, you broke your promise for many times. E no comando da sequência, DJ Wallace Brown, tocando as pedras mais dançantes do planeta. E no comando da sequência, DJ Wallace Brown, tocando as pedras mais dançantes do planeta. E no comando da sequência, DJ Wallace Brown, tocando as pedras mais dançantes do planeta. A CIDADE NO BRASIL